Se você não sabe, eu sei, eu vou lhe mostrar Quer sentir tristeza, sim, e ter que se alegrar O meu pranto é para lhe lembrar Que quem ri também pode chorar Se você não sabe, eu sei, eu vou lhe contar O que é sentir alegria, sim, fora de lugar O meu sorriso é para garantir Que quem chora também pode rir Olha quem corre da chuva, quem fica esperando para de chover Olha olhando pra lua, talvez encontrando eu perco a você Olha quem vai pela rua, quem fica ali vendo essa gente correr Olha olhando pra lua, talvez me perdendo Talvez me perdendo Eu encontro em você O meu pranto é para lhe lembrar Que quem ri também pode chorar Olha quem corre da chuva, quem fica esperando para de chover Olha olhando pra lua, talvez encontrando eu perco a você Olha quem vai pela rua, quem fica ali vendo essa gente correr Olha olhando pra lua, talvez me perdendo Talvez me perdendo Eu encontro em você Eu encontro em você Eu encontro em você